e fala galera seja muito bem-vindo no canal mas novidade para nossa mercado corrigiu muito né e agora tá começando a recuperar 69.372 algumas horas atrás o preço do bitcoin vamos olhar aqui sete dias era setenta e um mil né sete dia seis não dia sete do seis né setenta e um mil agora 69 mil e depois no dia sete também era ontem né mergulhou para 68 mil tá começando a recuperar galera os outros moedas xrp 49 centavos né mergulhou também parece tem muita gente já não tá aguentando mais né o preço do xrp olha esse aqui 52 centavos e depois mergulhou para 48 centavos agora tá no 49 centavos né mas esse é o momento de fazer um boa compra né nesses mergulhos aqui ó e os demais moedas xlm 9 centavos né que era 10 centavos xdc permaneceu no 3 centavos é nosso amigo santinho compartilhou esse aqui ó não patience is a divine virtue né paciência e um virtude divino galera não é um excelente até eu fiz um like retweet né porque você pode acabar tomando decisão ruim não quando se o paciência já tá fora na fora do controle mas se você tem controle seu paciência você consegue tomar um melhor decisão né galera nosso amigo Gustavo Diniz compartilhou esse aqui ó não ele fez um comentário sobre tweet do cripto Barbie não que 9 de junho não é hoje na manhã né espera o acordo entre árabe saudita e petrodólar né dos Estados Unidos e o futuro para outras moedas né e outros criptomoedas e provavelmente xrp né e os os outros não provavelmente xrp usado né provavelmente não também né só que se o dólar não tá mais como meio de troca nos compra do petróleo né outros moedas aí pode entrar galera não tem oportunidade para todo mundo né né e o que tu barbi acrescentou aqui ó acordo petrodólar saudita espera amanhã né 9 de junho espera-se agora que eles começam a negociar petróleo em moedas locais né este pode ser o último prego no caixão para o dólar não dólar tá enfraquecendo mas se o dólar não é mais mais a o pai né nos comércio de petróleo internacional e qual será o futuro da dos americanos assim eles não vão tomar atitude nesse momento né também o Banco Central da Europa Saudita já assinou um acordo com uma ripor né em dois mil e vinte e quatro pode de fato ser muito grande para xrp né de novo né também o Banco Central da Europa Saudita já assinou um acordo com a ripor dos mil e vinte e quatro pode de fato ser grande para xrp né excelente né pode ser não pode ser não também mas dois mil e vinte e cinco eu consigo esperar mas a taxis repéria não olha esse aqui brics né com aliança brics nações brics avaliam pagamentos em black China e xrp oferecido como opção né será que xrp também não é opção da da Banco da Árabe Saudita não banco central do 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 país né e já teve parceria no passado né eles já assinaram um acordo e também Árabe Saudita mostrou interesse de se juntar nesse aliança aqui ó Colin Brown compartilhou Mel Gold e Ripple estão se unindo para tokenizar ativos no mundo real né Real World Assets RWA de novo no ledger do xrp trazendo moedas antigas para o futuro das finanças né no terceiro trimestre eles introduzirão ativos fundíveis de ouro e prata com cada token representando um grama de metais preciosos mantendo-se por líderes da indústria como MKS PAM e Imperial Volts né prepare-se para uma nova era de nova época de propriedade digital e inovação financeira né será que o xrp faz parte nesse futuro né o futuro do sistema financeiro será apoiado pela ouro e não e nada e não por nada como no nosso atual sistema fiduciário não claro ninguém confia mais sistema fina sistema bancário que a gente tem agora na sistema financeiro atual ninguém confia olha esse aqui não banco nacional da Georgia não parece um banco central do país né quero usar o xrp como moeda ponte galera né sensacional não e eu tô daí compartilha o xrp precisa adquirir outra empresa e investir construir e repetir né e o balle o xrp não em vejim para isso que esse ele instalar uma grande coisa que a gente está drip né em novo vertical um episódio Hour Desfato e só alguma coisa contra o hibbol de 없어 30 ousa então e o executives da něco que eles queriam de um jogo de investidos né no investimentos que eles faziam o exemplo compra do Mietaco eles querem ampliar o trabalho deles através dos alavancando as outras empresas e tem boato aí que standard costo de Apple e Sain a Apple tem interesse quem criou essas empresas programadores aí é mesmo o programador da Apple incrível galera documento em Ripple compartilha isso aqui acabou de entrar nova notícia novas moedas chegando ao ledger do SRP em 2024 com esse evento que está acontecendo no Amsterdam esqueci do nome do evento Apex parece eles estão conversando a host of new currencies are scheduled to be switched on a Ripple customer later this year vários novos moedas está programado para entrar como cliente da Apple no finalzinho do ano galera espera e para fechar esse vídeo não Armando Pantoia chamou isso aqui ele está chamando agora na XRP vai atingir 10 a 15 dólares né se o da Ripple acaba de surgir um lançamento em 2025 para ETF de XRP agora e o momento de acumular galera mergulhou se você comprou 50 e 52 centavos e depois corrigiu no 49 é ok compra mais olha o que você investiu isso que eu faço e recentemente comprei mais de acho que não vou citar o número galera não é apropriado e comprei no no nível de 52 centavos né 52 53 né para 52 e depois mergulhou para 59 né o que eu posso fazer né chorar não arrepender porque eu comprei em 52 não eu fico mais feliz ainda se está 49 porque eu posso comprar mais né galera e assim que eu penso não não aconselho talvez eu posso ter errado nos meus investimentos mas estava dando resultado galera não e teve resultado no no doje né vendi no passado e teve resultado recentemente olha isso não vender várias vezes no vet não consegui lucrar muitas vezes no vet consegui lucrar recentemente no próprio não isso que eu faço galera eu não sei pode me criticar mas eu deveria eu não teria não não teria lucro galera isso que eu faço no GCRP não fica comprando comprando se valoriza não se eu desejo se quer ficar contente já no 3 4 vezes no critério de vocês mas eu meus lucros acima de 15 vezes galera galera espero que vocês gostaram e se atualiza Deus abençoe todos até próximo vídeo galera tchau